Bom dia e tal, o Renner, ele é pentester, ele também é na instituição da informação, ele trabalha em uma grande instituição financeira em Belo Horizonte. Ele também pesquisa há bastante tempo, ele também pega um grupo de pesquisadores de pentester, chamado Descelar, de Curitim, que é o que ele serve também, o Clash. O Everson também participa lá, ele já está há 11 anos trabalhando em tecnologia de informação, e esses 3 anos atrás ele está especialmente focado em pentest, e análise de vulnerabilidade. Ele também faz pesquisa na parte mobile, a gente também coloca umas ideias aí na questão de malware, pentest, com mobile e por aí vai. O menino é um menino muito bom, tanto quanto o Culler e o Renner aí, tem bastante experiência, as pessoas com bastante conhecimento também são pessoas humildes, isso daí tem que deixar bem claro. Não é à toa que eu chamei eles, não é qualquer pessoa que eu vou conhecendo que eu vou chamando para colocar aqui, porque eu tenho preocupação em duas coisas, manter uma qualidade e a pessoa também saber passar, não é nada a pessoa ser muito boa e só não sabe ter contato, só não sabe passar o conhecimento dela. Então o Culler e o Renner não são caixa preto, se vocês conversarem com os dois, amigavelmente eles vão trocar ideia, vão conversar, vão explicar, vão mostrar código, vão ajudar a pessoa a resolver o problema, mas a vantagem da nossa galera é que a galera tem dessa, mas felizmente as pessoas aí às vezes não entendem, começam a pegar de estrelinha, começam a ficar achando que é balão demais e todo balão quando você aperta, vaza gás. Então Renner, obrigado por presença aí, agradeço aí o Culler também a participação, a Gabriela, pode começar aí com a coisa pessoal aí de Belo Horizonte que dá uma ajuda aí, bota você com a palestra passando. Então pessoal, obrigado por presença aí, vamos começar a festa aí. Obrigadão, eu agradeço as palavras do meu amigo Oscar, então vamos iniciar. Tenho o meu auxiliar ali para colocar os slides. Agradecer todo o pessoal do SERPRO aí, abriu esse espaço para a gente. Enquanto ele coloca ali, eu vou me apresentando, como o Oscar falou, eu trabalho como pentesta e analista de segurança em uma instituição financeira aqui de Belo Horizonte. Estou tentando aprender um pouco mais sobre tudo isso e hoje gostaria de demonstrar para vocês algumas técnicas que nós vamos aprender no decorrer desse percurso. Estão iniciando aqui a apresentação dos slides. Só um minutinho, o pessoal está organizando aqui. E aí E aí E aí Só estou organizando o sinal ali, tivemos um probleminha com o sinal aqui. Estou lembrado? Sim. Sabe o que eu acho que está faltando, rapaz? Mais poder. Então pessoal, enquanto eles vão verificando o probleminha com o cabo, eu vou fazendo algumas explicações aqui para a gente não perder tempo. Afinal de contas, o pessoal daqui a pouco já está querendo almoçar. Essa palestra, o objetivo dela é demonstrar que hoje em dia é possível utilizarmos dispositivos móveis como celulares, tablets para fazermos pentestes, análises de vulnerabilidades em ambiente. Infelizmente, nós vemos no mundo que essa tecnologia não vai ser utilizada só no mundo comercial, mas também para fazermos... Está bem baixo, Renner. Opa, está baixo? É, tenta ficar com o microfone mais perto, que quase não dá para ouvir, por favor. Ok, Gabriela. Está legal agora? Está ótimo. Maravilha. Maravilha. Bom, então como eu ia dizendo, o objetivo dessa palestra não é mostrar nenhuma vulnerabilidade nova, nenhuma técnica de exploração nova, mas mostrar para vocês que é possível utilizar dispositivos móveis para realizarmos um pentest, uma análise de vulnerabilidade. Como eu ia dizendo, obviamente isso não vai ser utilizado somente para fins comerciais, mas o pessoal com certeza já está utilizando isso para ataques, então é interessante nós conhecermos como que isso é feito e entendermos um pouco mais sobre isso. Então esse é o tema da minha palestra, pentest com dispositivos móveis. Vamos falar um pouco sobre por que utilizarmos dispositivos móveis no pentest. O backtrack no Linux, só já abrindo uma explicação aqui para quem não conhece, o backtrack é uma distribuição Linux voltada para pentest e análise de vulnerabilidades, no qual nós temos várias ferramentas que possibilitam você fazer uma análise da segurança daquele ambiente, fazer a quebra de perímetro e ter o acesso às informações sigilosas daquele local desde que exista uma vulnerabilidade. Vamos falar um pouco sobre ferramentas de identificação de vulnerabilidades. Na verdade, eu dividi essa palestra em dois tópicos, onde eu vou mostrar ferramentas para identificação de vulnerabilidades. Vamos ver aí o Dexploit, o Nessus, o Nmap, o W3AF, o GearBuster, por exemplo. O GearBuster na verdade não é ferramenta para identificação de vulnerabilidades, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. E também vamos ver a parte de ferramentas de exploração de vulnerabilidades. Eu fiz algumas demos, como Hydra, MetaExploit, SQLMap, etc. Infelizmente o tempo é curto, não nos permite fazer tantas demonstrações. Bom, por que utilizarmos dispositivos móveis no pentest? Hoje nós temos uma considerável capacidade de processamento, tendo em vista que hoje nós temos aparelhos com capacidade de processamento em torno de 1.4 GHz ou superiores. Considerável capacidade de armazenamento, uma vez que esses aparelhos, muitos deles tem 12, 16 GB de memória interna, sendo que você pode aumentar esse espaço de armazenamento com um micro SD de até 32 GB em muitos casos. E isso tanto para celulares como tablets. Muitas vezes esses dispositivos passam desapercebidos pela segurança patrimonial. Temos algumas empresas, por exemplo, alguns exemplos de empresas que você não pode entrar com o seu notebook, dentro das dependências da empresa. Por exemplo, a empresa disponibiliza um aparelho para que você venha trabalhar. Muitas vezes por confiar nessa política, nesses aparelhos, eles não permitem a entrada de notebooks. Mas se você entra com um celular, eu vou mostrar aqui que é possível você atacar essa instituição, atacar esses sistemas que estão nessa rede, conectados nessa rede wireless da mesma forma. São facilmente adquiridos no mercado, são acessíveis a um preço relativamente acessível no mercado, dependendo do modelo e do fabricante. São compatíveis com muitos protocolos. Hoje nós temos o sistema Android que tem uma gama muito grande de aplicações que tornam ele bem compatível com muitos protocolos. Último fator ali, redes usuárias são comuns e nem todas estão seguras, como eu já tinha dito. Bom, Backtrack Linux no Android. Eu precisaria fazer uma outra palestra só para explicar como que é o processo de execução do Backtrack Linux dentro do Android. O fato é que hoje nós temos uma versão do Backtrack para processadores ARM. Está disponível aí no site do Backtrack. O único problema é que essa versão disponível lá, ela está desatualizada. Nós vemos ali os passos para você fazer download dessa versão. O tamanho dela está em torno de 1GB. E você pode optar por fazer esse download. Temos um script rodando, que foi lançado há pouco tempo, que faria esse update. Só que você teria um pequeno problema que você esbarraria no tamanho máximo daquele arquivo, que é um IMG. Aí você teria que fazer um processo para a ampliação desse espaço. Bom, eu escrevi um tutorial, está no blog do DC Labs. O endereço é blog.decelabs.com.br. Onde eu abordo todo o processo para você executar o Backtrack Linux no Android. Acredito que muitos já tenham visto esse tutorial. Eu não vou explicar detalhes sobre ele aqui. Como eu disse, eu precisaria de uma outra palestra só para explicar como executar essa distribuição Linux voltada para Pentest no Android. Então, eu vou me ater somente às demonstrações de ataques e como que um atacante iria se comportar utilizando um aparelho celular dentro de uma empresa. Bom, ainda falando sobre o Backtrack Linux no Android, nós temos que ter em mente o seguinte. Não devemos esperar a mesma performance que você teria no Backtrack instalado no seu notebook. Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com um hardware que é bem limitado, apesar de todo o poder de processamento que nós temos hoje. Por ser um Linux, é possível você subir e configurar serviços como Samba, SSH, VNC, MySQL e assim por diante. Mas você precisa tomar cuidado, porque, afinal de contas, quanto mais serviços que você instala, você também pode se tornar suscetível ao ataque. Porque muitas pessoas acham que ele é o único hacker conectado ali naquela rede e pode acabar virando a presa. Bom, temos uma ferramenta aqui, eu vou falar sobre ela e logo em seguida nós vamos ver um vídeo sobre ela. O Dexploit é uma ferramenta desenvolvida para Android com bastante funções interessantes. Ele faz port scanner, verificação de serviços e sistemas operacionais, a identificação desse serviço, bem parecido com o que o Nmap faz. Ele identifica as vulnerabilidades baseadas no National Vulnerability Database. Ele é capaz de fazer alguns ataques de força bruta baseado em dicionário ou por randomização de caracteres em diversos protocolos. Eu citei alguns dos mais comuns ali, por exemplo, FTP, SMTP, SSH, MySQL, POP3, SMB, Cisco, VNC, Telnet e assim por diante. Ele é capaz de fazer ataques main the middle. Você pode, por exemplo, fazer o sniffer da rede, salvar o ICMPCAP ou logo você seria capaz de capturar password e assim por diante. Fazer o sequestro de sessão, o redirect, você redirecionar a vítima para um link malicioso, injeção de script, substituir imagens, vídeos e assim por diante. É uma ferramenta bem legal. Nós vamos ver um pequeno vídeo onde eu mostro a identificação de vulnerabilidades através dessa ferramenta. Eu vou exibir o vídeo, logo em seguida nós vamos ver alguns detalhes da tela para ter uma percepção melhor da ferramenta. Bom, esse vídeo eu gravei a execução da ferramenta direta. Vocês vão perceber que tem alguns pequenos delays na execução do vídeo porque eu tive que fazer esse processo de gravação gravando a minha tela utilizando o VNC Server para Android. Então, é comum termos alguns delays. Então, ali nós temos as máquinas conectadas na rede. Você pode adicionar um alvo e em seguida executar as análises daquele alvo adicionado. Então, o IP é alvo 192.168.250. É possível você fazer um trace host para ele. Logo em seguida, você pode fazer um port scanner. É a identificação de quais portas estão abertas naquele host. Serviço de inspector ali, você detecta quais serviços estão em execução, versão do serviço. É baseado nisso que ele vai fazer a comparação de quais possíveis vulnerabilidades aquela máquina está acometida. Aí nós podemos ver detalhes onde você vê o CVE, o ano do CVE, a descrição do CVE sobre qual que é aquela vulnerabilidade, quais os serviços. Uma vez que você clica, você vai para o site do NIST, onde você tem maiores detalhes sobre aquela vulnerabilidade. Aí você vê todos os detalhes sobre aquela vulnerabilidade. Quais serviços que ela afeta, versão, grau de dificuldade de exploração. O que implicaria se caso aquela vulnerabilidade fosse explorada, quem foi que detectou e assim por diante. Bom, voltando aqui aos slides. Aqui nós vemos mais detalhes. Às vezes não deu para a gente ter uma noção exata. Então aqui nós temos a tela dele onde você pode adicionar as máquinas. Aqui a tela onde ele exibe as vulnerabilidades que ele encontrou. Onde vulnerabilidades críticas. Nós temos o destaque ali para vermelhos. A descrição de médio e o impacto em amarelo. Vale lembrar que as vulnerabilidades críticas, uma vez exploradas, podem te conceder acesso à máquina. O controle total dessa máquina pode parar o serviço causando a indisponibilidade daquele serviço, daquela máquina e assim por diante. Bom, agora eu vou falar sobre o Nessus. O Nessus é uma ferramenta muito conhecida na área de segurança para fazermos identificação de vulnerabilidades. Vale lembrar que o Dexploit, ele não testa propriamente dito aquela vulnerabilidade. Isso é um ponto negativo. O Nessus, por outro lado, ele já faz alguns testes um pouco mais aprimorados para reduzir um pouco o número de falsos positivos. Então nós temos aí nessa tela a execução do cliente do Nessus no site da Atenable. Eu peço desculpas, eu esqueci de colocar o link aí. Mas digitou Nessus no Google, facilmente você vai encontrar. No site da Atenable tem o link para o cliente, para você fazer o download do cliente. Aqui nós temos a conexão, gostaria de chamar a atenção para a segunda imagem, a imagem do meio. Onde ele mostra qual que é o IP do servidor. O cliente do Nessus para Android, ele só vai executar, ele só vai se conectar no servidor em uma máquina que esteja executando o Nessus. Nesse caso, eu executei, eu fiz um esquema de redirecionamento de porta. Nós temos um cenário hoje que é muito comum, onde você pode utilizar uma máquina como pivô. Você tem uma máquina dentro da sua rede e você utiliza ela para fazer os ataques nas demais máquinas. Então você pode fazer, quem já é da área de segurança, tem um pouco mais de conhecimento, sabe muito bem do que eu estou falando. Então você pode tunelar o tráfego do ataque por essa máquina até que chegue nas máquinas-alvo. Uma vez que esse celular estava conectado em uma rede que tinha acesso externo na internet. Então eu fiz um túnel SSH de dentro do próprio celular. Qualquer um da área de segurança que trabalhe com Linux sabe como que é feito o processo de túnel utilizando o SSH. Uma vez que de fora o meu celular se conectou no Nessus que estava fora e pelo próprio celular você pode disparar um ataque. Se você for habilidoso, você consegue fazer esse ataque sair dessa máquina que está externa para analisar as máquinas que estão dentro da rede. Como eu disse no início da palestra, o objetivo aqui não é ensinar a fazer o ataque, demonstrar que isso é possível e maiores detalhes sobre isso. Nós temos muita informação disponível na internet e qualquer dúvida, no final eu vou deixar os meus dados para que vocês entrem em contato. Se nós não soubermos, vamos correr atrás de quem sabe a informação. Bom, na terceira tela ali nós temos quais as portas que ele encontrou e quais as vulnerabilidades. Aqui nós temos uma imagem um pouco mais detalhada que mostra qual foi o plugin do Nessus que identificou, qual que é a porta, qual que é a severidade. Uma vez que você clica dentro dessas vulnerabilidades, você tem um detalhamento melhor sobre ela ali do lado direito. Onde você vai ter toda a descrição e etc sobre essa vulnerabilidade, baseado no banco de dados que o Nessus tem internamente. Vamos ver uma demo do Nessus agora, antes de falarmos do MetaXploit. Só um minutinho enquanto carregamos o vídeo. Ok, lá vamos nós. Ok, lá vamos nós. Aqui nós temos o início, estartando o serviço. Vocês vão observar nesse vídeo que é comum o serviço parar de funcionar. Às vezes a aplicação trava, isso é algo que estamos suscetíveis tanto nos nossos notebooks como também nos dispositivos móveis. Aqui eu estou adicionando, disparando um scan. Lembrando que nesse ponto aqui todo o serviço de túnel já foi criado. Aqui eu estou só disparando o ataque. Definindo o alvo. E executando o scan. Na medida que o scan vai executando, o número de vulnerabilidades encontradas vão sendo exibidas. Aí nós temos um travamento do Nessus que aconteceu no momento que eu estava gravando essa demonstração. Basicamente você vai ter duas opções, que é disparar um scan ou ter acesso a um relatório. Uma vez que você clica sobre qualquer vulnerabilidade, sobre qualquer porta, ele vai te mostrar quais as vulnerabilidades que ele detectou em cima daquela porta ou daquele protocolo. E você tem acesso aqui a descrição conforme eu mostrei nos slides anteriores. O Nessus também vai ter todo aquele referencial do site do fabricante falando sobre a vulnerabilidade. Muitas vezes ele traz informação sobre como você pode mitigar aquela vulnerabilidade, qual o patch de correção que você precisa aplicar e assim por diante. Eu creio que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar sobre o Nessus, então é só para demonstrar aí que também é possível executar ele a partir dos dispositivos móveis. Dando sequência... Eu prometo que não vou tomar muito tempo do almoço de vocês, sei que a galera aí está online acompanhando pode já estar com fome. Bom, mas vamos em frente. Falando sobre o Nmap, o Nmap é uma ferramenta muito conhecida também. É um excelente scan de portas, onde você pode fazer a verificação de quais portas estão abertas naquele host. Quais são os serviços, versão dos serviços. Coisa que nem todos utilizam. O Nmap também tem uma parte bem interessante que seria a detecção de vulnerabilidade. Na primeira imagem aqui da esquerda, nós temos a ativação do script que detecta as vulnerabilidades. Apesar de que essa imagem não detectou, não consegui capturar nessa imagem aqui quais foram as vulnerabilidades encontradas, mas logo ali embaixo você vê qual a versão do sistema operacional e assim por diante. Do lado direito nós temos uma versão do Nmap para Android. A primeira imagem do lado esquerdo nós vemos ele executando dentro do backtrack que está rodando dentro do Android. Do lado direito nós vemos o cliente desenvolvido especificamente para Android. Um ponto negativo desse cliente, eu até deixei o link dele aí para quem quiser fazer download, é que a detecção de serviços e, desculpa, a detecção de vulnerabilidades dele, muitas vezes faz o aplicativo parar de funcionar. Então é um ponto ainda a ser melhorado, mas é uma excelente ferramenta para você já iniciar a sua identificação de vulnerabilidades, serviços e assim por diante, ok? Vamos mostrar um videozinho rapidinho sobre o Nmap executando no backtrack do Android, só para ilustrar. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer apresentações com bastante demonstração na medida do possível, lógico. Nesse vídeo fica claro que muitas vezes capturar a tela do Android dá bastante delay, né? Mas para quem está operando o celular na mão esse delay não ocorre, temos uma resposta até aceitável. Lógico que isso vai depender muito do hardware do seu dispositivo. E aí finalmente temos a detecção de quais portas, quais os serviços estão em execução naquela máquina utilizando o backtrack do Android. Vamos dar sequência? Vou falar sobre uma ferramenta bem legal agora, que serve para você identificar as vulnerabilidades em aplicações web. O W3AF é bem conhecido para essas funções. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da HAD7, mesmo pessoal que desenvolveu o MetaExploit. Daqui a pouquinho vamos falar também do MetaExploit. O W3AF, como eu disse, você pode customizar quais vulnerabilidades, que tipo de auditoria você quer fazer na aplicação web. E ele é capaz tanto de detectar, como também nele você pode adicionar alguns plugins para fazer a exploração daquela vulnerabilidade. Nessa tela, nós vemos que ele também possui uma console para que você possa operá-lo através do shell. Ou seja, se você não quiser executar a interface gráfica do backtrack no seu dispositivo. Muitas vezes você pode estar trabalhando com um dispositivo que não tem tanta capacidade de processamento. Mas você poderia optar, por exemplo, pela execução do W3AF pelo shell. É um pouco mais chato, lógico, não é tão intuitivo, mas os resultados são os mesmos. O W3AF também é possível você gerar um relatório, nós vamos ver no vídeo, com todas as vulnerabilidades que você encontrou. Isso é interessante, muitas vezes para você, é lógico que você vai ter que dar uma melhorada nesse relatório. Mas ajuda na hora de fazer um relatório e entregar para o seu cliente as vulnerabilidades que você encontrou na aplicação web. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo mostrando a interface gráfica dele. Essa imagem mostra a parte de log dele, onde ele já está efetando a detecção das vulnerabilidades. de vermelho ali, ele está chamando a nossa atenção, porque ele detectou uma falha de SQL Injection na aplicação web. Permite você interagir com o banco de dados, extrair informações. A última demonstração dessa palestra, eu vou falar especificamente sobre isso, sobre uma ferramenta bem interessante também, que podemos utilizar para isso, tanto no seu dispositivo. Gostaria de frisar aqui, abrir um parênteses, é lógico que não são somente essas ferramentas que você pode utilizar. Eu utilizei essas porque é bem mais fácil a gente fazer essas demonstrações, visto que você não tem a mesma habilidade no seu celular como você tem no seu notebook. Então, somente para vermos alguns exemplos. Vamos ver o vídeo agora do W3AF e daqui a pouquinho vou comentar sobre o Deerbuster. ... Bom, maravilha. Ali eu já estou conectado no VNC do... Bom, deixa eu explicar primeiro. O Backtrack vai rodar no seu Android, você vai ter que instalar um VNCD nele, para que você tenha acesso à interface gráfica do seu Backtrack. Nesse caso, estamos fazendo um acesso pelo VNC. Nós vemos ali o VNC para Android, ele fica com aquela tarjinha chata ali, que incomoda um pouco, que fica mostrando ali o mouse e o teclado no canto superior. Ali eu já havia definido um perfil de análise, um profile, onde eu já defini qual que é o alvo. Ali eu só estou evidenciando que eu pedi um relatório ali no formato HTML. Logo em seguida, eu executo a ferramenta e ela começa a fazer a análise baseado em todas aquelas vulnerabilidades que você selecionou, para que ela faça a auditoria. Executa todo o processo de web spider e assim por diante. Outras ferramentas interessantes na parte web também são compatíveis com o Backtrack no Android. Como eu disse anteriormente, no meu artigo que eu escrevi que está lá no blog do DC Labs, você tem uma série de ferramentas que eu testei e que você pode utilizar. Outras também ainda não foram testadas. Lógico que, de certa forma, as ferramentas que a gente mais utiliza. Muitas ferramentas ainda não são compatíveis, mas eu acredito que muito em breve nós vamos ter versões dela para processadores ARM. O pessoal do Backtrack tem um repositório das ferramentas de exploração e identificação de vulnerabilidades voltadas para ARM, embora muitas delas estejam desatualizadas. é interessante porque ferramentas que são baseadas em script, Python e assim por diante, elas são mais compatíveis. Aqui nós já temos, no vídeo, nós vemos que ele já detectou um SQL injection, onde você já poderia fazer essa exploração. Ele fala exatamente qual que é a página, qual que foi a string que ele enviou para fazer o trigger da vulnerabilidade, qual que é a página que está vulnerável, onde você pode executar a injeção. Essa máquina que está sendo exibida em todos esses vídeos, não é uma máquina de nenhum cliente, é uma máquina desenvolvida em laboratório. Tentamos simular um site real para dar um pouco de realismo nas apresentações, mas eu gostaria de frisar que nenhuma instituição foi lesada ou danificada durante esse processo. Bom, bom, então já vimos algumas ferramentas interessantes. O Deerbuster, ele é uma ferramenta que te permite você identificar arquivos que estejam dentro do website. A comunidade de segurança, os profissionais da área de segurança, sabem que esse arquivo, essa ferramenta da OASP, e já é um pouco antiga, por sinal, nós temos várias ferramentas da OASP que são compatíveis. E eu peguei essa para exemplificar. O Deerbuster, ele funciona baseado numa lista, você defina uma word list e ele começa a fazer aquelas requisições ao servidor. Uma vez que ele recebe a resposta 200 do protocolo HTTP, ele identifica que aquele arquivo ou o nome de diretório existe e exibe para você qual foi a resposta. Muitas vezes um diretório, ele te dá acesso negado, ele não exibe, então você vê ali algumas respostas 403, etc. Quer dizer que você pode não ter acesso àquele diretório, porque não significa que ele não existe. Uma coisa interessante é que você poderia incluir nessa word list, nomes de arquivos. Por exemplo, arquivos são comuns, os administradores esquecerem arquivos de backup, fazem a edição da página, muitas vezes dentro do próprio site, fica lá aquele arquivo de backup. Com essa ferramenta, baseada numa word list, se você souber elaborar essa word list, você consegue detectar esses arquivos. Vamos ver uma demonstração dele agora. Prometo que já estou acabando, daqui a pouquinho vocês vão poder sair para o almoço. Bom, ali eu mostro o site, copiando a URL do site, para posteriormente colocar na ferramenta. Muitas dessas ferramentas da OASP são feitas em Java, acredito que a grande maioria delas. Isso torna bastante compatível com o backtrack do Android. Ali é a execução. Como eu disse, é comum o vídeo dar alguns delays. Bom, vamos lá. Define o alvo. Define ali se você quer fazer o ataque de força bruta baseado para detectar diretórios ou arquivos. Define a sua word list. A própria ferramenta já vem com a série de word lists. Existem N ferramentas na internet que você pode utilizar para criar a sua própria word list. Ele trabalha com threads, o que agiliza bastante a detecção dos arquivos ou pastas. Mas também torna o seu ataque um pouco mais, digamos, barulhento. Fácil de ser detectado pelo administrador de rede. Porque isso causa, de certa forma, um estresse no servidor e na rede. Ali nós vemos que ele já detectou alguns diretórios dentro do site. E na medida que ele vai detectando os arquivos, ele também vai exibindo. O sucesso desse ataque vai depender, obviamente, da sua word list. Se você souber elaborar um word list, você vai ter uma chance melhor de detectar os arquivos que estejam dentro do servidor. Ali, agora, eu vou executar um ataque de força bruta com o objetivo de detectar arquivos, onde você define quais extensões você quer que ele teste. Então, ele vai pegar aquela palavra da word list, acrescentar aquela extensão e fazer a requisição. detectado o arquivo. Olha, no canto, eu evidenciei aí nessa parte, os testes que ele está fazendo. Obviamente, isso passa muito mais rápido na tela do dispositivo. Mas, como eu já disse, temos o delay aí da captura da imagem. E ali nós temos um arquivo que é um backup.zip. É muito comum também os administradores esquecerem dentro do site backups da base de dados. E tudo que você precisa fazer é colocar aquilo na URL, acessar e fazer o download daquele arquivo. Então, é uma ferramenta bastante interessante que você também pode utilizar. Bom, se caso você não encontrou uma vulnerabilidade, não tem um exploit para aquele serviço, nós também podemos contar com a ajuda dos usuários que definem senhas fracas. E ainda se falando de ataques de força bruta, nós temos o Hydra, uma ferramenta bem interessante, capaz de fazer ataques de força bruta em diversos tipos de protocolos. Inclusive, na demonstração que eu vou fazer, eu mostro que é possível você fazer um ataque de força bruta, até mesmo em um formulário web, uma página de autenticação. E esse vídeo também é interessante porque ele mostra como que é o processo de execução do Android. Como é que eu inicio, como que eu coloco o backtrack para ser executado no Android. Vamos ver um vídeo aqui. Bom, ali eu exaltei um terminal, vou para o diretório que está a imagem do backtrack. Quem estiver acompanhando aí pelo tutorial vai ver, eu falo sobre esses arquivos aí. Ali eu mostro que eu tenho o VNC instalado, o serviço do VNC instalado dentro do backtrack, que é por onde nós temos acesso ali à interface gráfica. executo o VNC, faço a minha autenticação ali. E aí temos acesso à interface gráfica do backtrack. Vocês já tinham visto a interface gráfica nos outros vídeos, mas esse é o processo de execução. É bem simples. Vocês viram aí que tem uma demora para se executar alguns aplicativos, mas é até aceitável. No artigo eu falo, no tutorial eu falo algumas ferramentas que você pode utilizar para minimizar essa lentidão, dependendo do hardware do seu aparelho. Ok, então aí nós vemos a página e identificamos que tem um campo onde podemos fazer exceção de usuário e senha. É comum fazer um teste básico antes nesse campo para saber quais os mecanismos de defesa que ele possui, se ele tem captcha, algo do tipo. É comum também, já no primeiro teste, inserir alguns caracteres especiais, onde muitas vezes, igual vocês vão ver nesse caso aí, você acaba detectando outras vulnerabilidades. Nesse caso aí, a página vulnerável a ataques de SQL, nós temos uma resposta de erro do banco. Então vimos que não tem qualquer tipo de tratamento nesse formulário. para executar o ataque, você exibe ali o código-fonte, você precisa saber qual que é a página que está executando essa autenticação no banco. Então vemos ali que o método utilizado pelo HTTP é o POST, a página que processa essa autenticação é a process-underline-login.asp. Ali embaixo, se você observou, temos os campos que vão ser executados. Só um minuto. Bom, eu dei uma pause no vídeo. Não sei se está dando para vocês verem a linha completa de comando, mas depois eu vou colocar esses vídeos disponíveis no YouTube para que vocês possam acessar. Basicamente, ali na linha de comando, eu estou utilizando o Hydra, né? Logo em seguida, a opção "-L", eu estou definindo um login fixo. Você também pode trabalhar com uma lista de usuários, no qual, para cada usuário, ele vai fazer o teste de toda a sua wordlist de senha. Concluindo a wordlist, ele passa para o próximo usuário até encontrar uma senha válida. Aí nós temos uma série de parâmetros ali, o número de threads, qual que é a porta, se vai ser modo verboso ou não e assim por diante. Depois vocês dão uma olhadinha com calma no help do Hydra para ter maiores informações. Logo em seguida, eu estou definindo o IP-alvo. Depois ali temos o método de autenticação, que vai ser o HTTP. Eu decidi fazer essa demo dessa forma porque o Hydra é muito comum para ataques de SSH, FTP e etc. Então, para o pessoal também saber que é possível você utilizar essa ferramenta para ataques de força bruta em páginas, em formulários web. Logo em seguida, ali, a página de autenticação, os campos que vão receber. O Hydra, você precisa utilizar aquele sinal de exclamação, o usuário, para ele saber que é ali que ele vai colocar o usuário e ali que ele vai colocar a senha. Logo em seguida, ali nos dois pontos, eu gostaria de chamar a atenção para aquela palavra ali, acesso negado. Essa é a resposta que o site me dá quando o login não foi efetuado com sucesso. Então, basicamente, o que o Hydra vai fazer, ele vai executar aquela requisição, vai observar se a resposta contém aquela string. Se contém, é porque o acesso não foi bem sucedido e ele vai continuar testando. Vamos dar um play no vídeo. Eu já tinha deixado isso pronto em um script SSH, porque a linha é muito grande para se digitar. Aí nós já temos o Hydra em execução. Ele demora um pouco, porque essa wordlist é muito grande. Ela tem mais de, se não me engano, 14 milhões de palavras. E aí você vê o processo de quais senhas que ele está testando. Então, nós vemos ali que ele detectou o login. Se você vê ali a terceira linha verde subindo, ele mostra qual foi o login encontrado. Login admin, que foi o login que nós testamos. E a senha que ele encontrou é master root. Ok? Então, só para comprovar, agora nós podemos ter um acesso na aplicação web utilizando esse usuário senha. Eu só evidenciei ali. Minimiza o shell de volta no VNC. Vocês viram ali que o VNC deu uma travada também. Executa de novo. O usuário já está definido. Agora nós já sabemos a senha de acesso. Digitou. E é só correr para o abraço. Lógico, se isso fosse um intranet, um e-mail, não sei. Aí depende do que você estaria atacando. Mas o fato é que já estaríamos dentro da aplicação web. Bom, falar sobre o Meta Exploit. O Meta Exploit é um framework de exploração de vulnerabilidades. Detecção também de vulnerabilidades. Ele tem muitos exploits em sua base de dados. Vários scripts auxiliares que você pode utilizar para fazer seu ataque. Diversos payloads também, em ataques mais elaborados. Muitas vezes nós temos que gerar o nosso próprio exploit. Ele tem diversas ferramentas que podem te auxiliar nesse processo. Como eu disse, não tem como eu falar sobre tudo aqui. O meu objetivo aqui é só evidenciar que você pode utilizar essas ferramentas dentro do seu dispositivo móvel. Vamos ver um vídeo sobre o Meta Exploit. Explorando uma velha conhecida nossa. Essa vulnerabilidade foi muito explorada pelos vírus. Acho que todo vídeo do Meta Exploit que tem na internet exibe essa vulnerabilidade. Então, o cérebro já está até acostumado a utilizar, a digitar. Então, vamos lá. Ali a definição de qual o exploit vai ser utilizado. O payload do ataque, o que você quer que a máquina execute. Nesse caso ali, eu estou definindo que ele vai executar uma conexão reversa. Ou seja, a máquina da vítima vai se conectar em mim, para que eu tenha acesso a ela. Se você não entende bem esses termos, uma rápida conferida no Google, você fica a par desses termos. Ali eu verifico qual que é o meu IP, porque a máquina vai se conectar em mim. Então, eu tenho que definir qual que é o meu IP, em qual porta. Naquele caso ali, eu errei. O exploit, ele não executa. Aí eu faço a correção. Para quem está observando o relógio no canto superior direito, viu que, apesar dos erros, em menos de dois minutos, uma vez que você já identificou essa vulnerabilidade, você consegue executar a exploração. Ali eu já peguei o sistema, peguei o hash da senha dos usuários, um ipconfig só para confirmar que nós já estamos dentro do alvo. Então, uma vez que você identificou a vulnerabilidade, basta você checar ali no seu meta exploit, se você já tem algum exploit para isso e executar a exploração dessa vulnerabilidade. Bom, para fechar, vamos explorar aquele SQL Injection que nós vimos que aquela aplicação web, ela está vulnerável. A ferramenta ali, nesse caso, é o SQL Map. Vamos já ver o vídeo aqui e em seguida, depois a gente volta ali para o slide. Esse vídeo eu vou postar na internet, eu mando um abraço aí para o meu amigo Nelson Brito, que eu coloquei uma musiquinha aí, que ele que é o mestre aí das apresentações aí com músicas e detalhes gráficos. Essa primeira parte aí eu só faço a identificação manual, aquele teste básico que nós fizemos. Muitas vezes você identifica que a página é vulnerável só enviando caracteres especiais para ela e você muitas vezes detecta ali erros do banco de dados porque o desenvolvedor não suprimiu isso, o administrador deixou o servidor retornar esses erros. Uma vez detectado, novamente nós vamos verificar ali qual que é a página que faz essa autenticação. Mais uma vez ali o método post, lógico que já tínhamos visto esse vídeo antes. Quais são os campos que nós vamos injetar. Esse vídeo ele é um pouco maior porque tem como você fazer muita coisa, detecção de qual é a base de dados que aquela aplicação web está executando. Logo em seguida aí nós temos a linha de comando para isso. É comum também depois detectarmos as tabelas do banco onde você pode verificar quais dados estão aí. Eu coloquei ele exibindo quais são as injeções que ele está executando. O SQL Map ele é bem automatizado na parte disso. Esse é o perigo hoje em dia porque muitas vezes você não precisa saber como que muitas vezes uma vulnerabilidade funciona, visto que nós já temos várias ferramentas que exploram ela para você. Isso é o que torna a brincadeira perigosa. Eu mostro a enumeração de tabelas. Lógico que para fins didáticos, para ganharmos tempo, eu não exibi tudo, não mostrei tudo, mas o objetivo é só mostrar para vocês que é possível fazer isso a partir de um dispositivo móvel e simulando um ambiente real. Vamos executar o dump de uma tabela que consideramos interessante. Essa tabela, nesse caso dessa aplicação, ela armazena todos os usuários e senhas cadastrados nesse banco de dados que tem acesso a essa aplicação web. Obviamente, a senha é comum, ela está com um hash, o que também não é difícil de ser quebrado. Temos várias ferramentas para isso. Muitas também são compatíveis com o Android, você pode executar. E, finalmente, testamos na aplicação web aqueles usuários e senhas que nós detectamos. Obviamente, vamos querer logar com o usuário que possui maior permissão. Nesse caso, o administrador, a senha master root que foi exibida lá e já era. Estamos lá dentro e agora é só lamentar. É também possível você executar comandos do sistema operacional. Então, aí vemos a sintaxe do SQL Map para isso. Ele te retorna o prompt e, naquele caso ali, digitei basicamente um ipconfig só para confirmar que a máquina está interpretando aquele comando. Então, lá estamos nós. Um retorno na tela daquele comando. Esse vídeo, ele tem uma música, depois eu vou postar no YouTube para vocês curtirem. Bom, então, de volta aí, nós temos aquela tela que ele retorna, né? Que ele retornou aí após ter explorado a vulnerabilidade, onde nós temos todos os usuários e senhas cadastrados nesse banco. Bom, eu acredito que os exemplos demonstrados aqui são suficientes para você ver que, apesar de todas as limitações que nós temos do hardware, é possível sim você executar um ataque, um pen-test, utilizando o seu dispositivo móvel, seu tablet, seu celular, enfim. Do ponto de vista de segurança, ao meu ver, a minha opinião é que nós precisamos prestar mais atenção nos dispositivos móveis, como os celulares, tablets, etc., como eu já disse, pois eles são tão perigosos quanto os notebooks. Uma vez, dentro da nossa rede, os vídeos nos mostraram que é possível fazer um estrago tão grande quanto estiver, como se estivéssemos com um notebook em mãos. As empresas precisam, sim, adotar controles rígidos de acesso à rede wireless. Muitas fazem somente o controle de MAC address, isso não é suficiente. Vou atualizar o blog nesses próximos dias, mostrando como que você pode fazer o spoofing do seu MAC address pelo Android, trocando, muitas vezes, o seu MAC address definitivamente no seu Android. Se possível, adotar o uso de certificado digital. É lógico que, nesse caso, você vai ter que trocar o seu access point e, geralmente, a gente vê segurança como gasto. Vincular, se possível, o login de acesso do usuário à sua rede wireless a um servidor de autenticação, como estamos falando de software livre ali, eu coloquei o RADES ali. Ok? Então, essas são algumas dicas. Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí do software livre, ao pessoal do SERPRO que abriu esse espaço pra gente, o cometer de segurança supernética ali, e o meu amigo Oscar, que fez a apresentação, que fez esse convite pra gente. Deixar os meus contatos ali, caso você, sei lá, quiser xingar, fazer algum, tirar sua dúvida, e estamos abertos aí aos contatos. Tem o meu Twitter também, mais uma vez aí o blog do DC Labs. Eu sou uma moda antiga, então gosto muito do IRC ainda, utilizamos, tem uma galera legal. Temos o canal do DC Labs lá na Freenode, onde a galera se reúne lá pra trocar uma ideia. E estamos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.